Quem pesquisa, vem para a Localiza. É isso aí, bom dia você que está comprando o carro BN10. Você já sabe que daqui da Localiza você não sai sem carro. São mais de 100 ofertas para você e só a maior rede de lojas do Brasil tem condições imperdíveis para você aproveitar nesse fim de semana e fazer o melhor negócio. Porque daqui você compra com economia os melhores carros completos com taxas e condições especiais e ainda pode dar o seu usado no negócio e parcelar entrada em até 10 vezes sem juros. Então vem para cá, aproveite as nossas ofertas e faça o melhor negócio de Santa Catarina. Vem para a Localiza. E o melhor de tudo, a Localiza Seminovos tem 6 lojas aqui em Santa Catarina. Nós estamos em Joinville, na Manchester catarinense, mas tem loja também em Itajaí, tem loja em Blumenau, loja também na capital em Florianópolis, tem em São José e também no sul do estado em Cristiúma. A Localiza Seminovos tem para você as melhores ofertas. Olha só a primeira. Na Localiza Seminovos tem este Gol Trendline. Ele é completo 2018 de R$ 39,900. Hoje você fecha negócio por R$ 37,900. E o melhor, se você tem CNPJ e também vai trabalhar no aplicativo, o preço cai ainda mais. Cai para R$ 35,900, Camargo. Essa é oferta exclusiva para você que está acompanhando o programa e é um Gol 1.6, hein? 1.6 completo 2018, com oferta especial para você que é motorista de aplicativo ou tem empresa. Você que tem um CNPJ, tem preços a partir de R$ 35,900, carros completos com pintura metálica e motor 1.6 ano 2018, com MPVA na faixa. E se você não pode vir até uma das nossas lojas, ligue para a gente, 0800-202.000 e faça o melhor negócio. E aproveite essa super condição especial para você que está acompanhando o programa Carro Bem 10. Agora, olha só esta outra super oferta. É o Chevrolet Onix Joy. Ele é completão 2018 por R$ 36,900. Esse foi preço exclusivo para você que está acompanhando o programa. R$ 36,900, um carro completo também com pintura metálica. E lembrando que você pode financiar, parcelar entrada sem juros em até 10 vezes no seu cartão de crédito e ainda trazer o seu usado. Só não compra quem não quer, porque daqui não sai sem carro. Aqui você tem as melhores condições. Muito bem. A Localiza Seminovos tem para você, além das melhores ofertas, o melhor pós-atendimento, pós-vendas. Você pode ter certeza. Na Localiza Seminovos, você leva para a sua garagem um seminovo com cara de zero. Mais uma super oferta. Esta Duster 2.0 câmbio automático é uma 2018 por apenas R$ 64.900, Camargo. É isso aí. Preço abaixo da tabela num carro automático e é um carro SUV, hein? E você pode trazer o seu usado, que a gente tem a melhor avaliação e faz a melhor proposta. Ninguém bate a Seminovos Localiza, porque só aqui tem o carro que combina com você. Vem para cá ou ligue para a gente. 0800-2002.000 e faça o melhor negócio em Santa Catarina. Vem para cá. E tenha certeza, ofertas válidas para seis lojas aqui do estado catarinense. Nós estamos em Joinville, na Manchester catarinense, mas tem Localiza Seminovos também. Em Itajaí, tem loja também em Blumenau, tem loja também em Florianópolis, na capital. Tem também em São José e no sul do estado, em Criciúma. Estas ofertas são válidas para seis lojas aqui de Santa Catarina. Olha só este Ford Ka, é 1.0, é um hatch, ele é completo 2018 por R$ 36,900. Vai ser completo com direção elétrica por apenas R$ 36,900 e ainda você traz o seu usado, que a gente tem a melhor avaliação para você. Só não compra quem não quer, só não sai acelerando o Seminovo de verdade quem não quer. Aqui tem economia, aqui tem condição especial. E se você não pode vir até o de uma de nossas lojas, lembre, 0800-2002.000 e seja muito bem atendido por nossa equipe. Vem para cá. Outra super oferta é o Jeep Renegade. Este é o Sport 1.8 2018 por R$ 63,900. Super preço, super condição para você que está acompanhando o programa Carro BN10 e ainda você pode financiar, parcelar a entrada no cartão com esse super carro, o queridinho do Brasil, Renegade Sport, campeão de vendas 2018. Entraga seu usado que a gente tem a melhor condição para você. Ou ligue para a gente 0800-2002.000 e faça o melhor negócio de Santa Catarina. Vem para cá. Para fechar as ofertas, nós preparamos esta Figa de Doblo Essence 1.8, capacidade para sete lugares. 2018 é o ano de R$ 66,900. Caso você tenha empresa no CNPJ, você leva para a garagem por R$ 59,900. Camargo, é um super preço, numa mega promoção para este veículo que vale a pena aproveitar ainda hoje. É isso aí, ainda hoje ou só nesse fim de semana. Ligue para a gente 0800-2002.000. É R$ 59,900 para você que tem empresa, para você que tem CNPJ aí. Doblou completa, sete lugares, R$ 2.018, oferta exclusiva. Preço muito abaixo da tabela. E se você não consegue vir até nós, ligue para a gente 0800-2002.000. Reserve seu carro e a gente consegue passar o seu cadastro de financiamento, fazer a avaliação do seu usado e ainda você parcelar a entrada em até 10 vezes sem juros. Só não compra quem não quer, porque daqui você não sai sem carro. Aqui na localiza Semi Nova você tem o carro que combina com você. Ligue para cá ou venha até nós. Nos faça uma visita. Muito bem. E caso você perdeu alguma de nossas ofertas, de alguma das nossas lojas, pode ter certeza. Acesse o nosso Facebook. É Programa Carro Bem 10. Afinal de contas, nós temos as melhores lojas com ofertas incríveis. Esperando por você. Legenda Adriana Zanotto